Não é de hoje que teresopolitanos se sentem desconfortáveis com as mudanças que foram feitas ao longo da reta para a implantação da ciclofaixa. O projeto, com as modificações, ainda não foi revelado ao público. Mesmo assim, equipes fizeram a adaptação do espaço. Tão logo as escavações foram feitas nas árvores, moradores se mostraram preocupados. Isso porque, com a base desprotegida, os arbustos ficam expostos às intervenções climáticas e poderiam se soltar e atingir quem estivesse nas proximidades. E não precisou chover muito para que a premonição se cumprisse. O condutor, que seguia em direção ao centro da cidade, teve que parar o veículo depois de ser atingido por uma árvore que tombou por volta das 10h30 da manhã. Por pouco, o motorista não ficou preso pelo tronco, que amassou parte do veículo e quebrou o vidro. O acidente atraiu curiosos e parou o trânsito. Só senti o baque. Todo mundo me perguntou se eu tinha visto alguma coisa, mas não vi não. Só senti o baque mesmo. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Chegou a machucar? Não, não. Está tudo bem. Só o prejuízo material. Mas, do resto, está tudo bem, graças a Deus. Só o susto, então? Só o susto. Por causa do acidente na Avenida Feliciano Sodré, na altura do número 728, o trânsito recebeu modificações. Equipes de segurança se mobilizaram e a Guarda Municipal orientou os motoristas que transitassem de um só lado da pista. O local foi demarcado para evitar o tumulto. Logo em seguida, o corpo de bombeiros passou a fazer a remoção da árvore. Segundo informações, o impacto só não foi maior porque ela ficou presa nos cabos de energia e internet. Funcionários da Ampla auxiliaram na remoção e a luz foi interrompida durante o procedimento. Ao longo da reta, outras árvores estão nas mesmas condições da que caiu, com a base comprometida. A preocupação agora é com a temporada de chuva, que pode impulsionar novas quedas. O condutor que foi atingi-lo teve sorte, mas moradores lembram que não se pode contar com ela. Sobre os prejuízos, o motorista disse que deve ser amparado pelo município, mas depois do susto, se mostrou aliviado. Isso aí a gente vê depois. O mais importante é que eu estou aqui com vida. Agora, depois, a gente vai ver.